Hello, hello! Eu sou El Turati e está começando mais um vídeo aqui no canal, véi. Bom, pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o novo operador aqui de como vocês estão jogando e vai ser 5 dicas novamente, tá? Que é a nova série aí no canal dos operadores aqui do Rainbow Six Siege no PS4 que eu estou fazendo aqui, que é o que eu gravo, tá, pessoal? Bom, então o que caiu de hoje aqui foi o Capitão, tá? Onde um amigo meu que joga com o Capitão joga bem pra caralho, véio, que é o Senna. Ele vai estar disponibilizando aí as 5 dicas, tudo certinho, tá? Então eu tenho que só agradecer ele, o cara é muito gente boa, vou estar deixando aí a PSN dele aí na tela. Beleza? Obrigadão, Senna, obrigado mesmo de coração, cara. E o Facebook dele vai estar aí, se quiser adicionar ele e trocar papo com ele, pedir dicas aí também do Capitão, chama ele lá, tá? Então vamos lá pra dica. Bom, pessoal, os equipamentos é basicamente o seguinte. Temos aqui, ó, o Capitão, né, na verdade, ele tem duas armas principais, uma de assalto, que é a para 308, e uma LMG, que é a M249, tá? Eu aconselho o assalto, pois é mais rápido e mais forte, tá? O dano do assalto, ela é de 52, tá? É um dano muito forte, e a pistola vai de preferência do jogador, né? Mas usar o silenciador pra destruir as câmeras sem fazer barulho. E também usar sempre aqui, é... como fala? A granada. Porque possibilita fazer várias jogadas, seja pra tirar alguém do spot ou finalizar o kill, tá? Ou que esteja em cover, não importa onde esteja, tá, pessoal? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu uso na para 318, que é o assalto, tá? Eu estou usando aqui, começando, a mira telescópica avançada, porque ela oferece os luzes 2.5x, tal, 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 tá? E também uso aqui o freio de boca, tá? Que melhora bastante aí o recoil, porque ela tem um recoil alto, né, que vai deslizando pra direita. Então, eu acabo usando ela pra melhorar o meu recoil. É... e também uso aqui o cabo vertical. O cabo vertical, ele reduz o recuo da arma, tá, pessoal? Então, ajuda mais ainda o recoil. E aqui, né, o módulo do Neo não usa o laser, tá? Mas o Senna, ele usa. Então, vamos agora para a próxima dica, pessoal, que é a dica do... vamos ver aqui? A habilidade da flecha. Bom, pessoal, a habilidade do capitão é a flecha. Tanto a de fogo e a de gás aquece fiante são fundamentais. A de fogo, ela é uma das melhores formas de manter o desativador plantado, pois não deixa que o inimigo chegue perto do desativador. E a do gás serve pra fazer o plant, pois ela não dá dano no time, nem nos adversários. Se você acertar uma flecha nos adversários, vai dar 5 de danos nele e não dá mais dano, tá, pessoal? Então, você acaba tendo uma... como eu posso dizer pra vocês? Uma possibilidade ali mais fácil de plantar, colocar o seu bombe, tá, pessoal? Então, eu vou estar colocando aí um videoclipezinho aí mostrando pra vocês como que é mais ou menos esta cena, tá, pessoal? Então, olha aí e já já vamos para a próxima dica. Essa é um agente das forças inimigas. Desativador pronto e ativado. Aliados eliminaram as forças inimigas. Bom, pessoal, agora como vocês viram aí, essa dica agora é agilidade. Bom, vamos lá. O capitão, ele possui 3 de velocidade e isso possibilita ser um jogador avançado ou cadenciado, tá? Pode ruxar por causa da velocidade ou pode cadenciar por causa da arma forte e fácil de controlar, tá, pessoal? Então, é basicamente isso, essa dica da agilidade e bora aí para a próxima dica. E, bom, pessoal, nessa dica aí que é de como jogar com o capitão, essa é a opinião do Senna, tá? Então, é basicamente o jogador, ele pode fazer qualquer uma das duas desde que ajude a plantar o objetivo, tá? Se quiser ruxar, ruxe de forma consciente e sabendo que corre o risco de deixar o time na mão. Já a forma mais cadenciada é a mais aconselhada, pois as flechas e as granadas sempre dificultam para que os inimigos cheguem no desativador, tá, pessoal? Então, a dica de como jogar, que é a opinião do Senna, é essa daí com o capitão, tá? Então, vamos aí para a próxima dica e a última. Bom, pessoal, agora o recói aí que nem vocês viram, então é muito simples de controlar, tá? Quando segura o dedo, a arma sobe levemente para a direita, ou seja, basta segurar para baixo e esquerda, mas o mais aconselhável é dar rajadas, tá, pessoal? Essa aqui é a dica do Senna que ele deu aí com o recói e vamos estar segurando o dedo aí e vamos ver se é verdade o que eu disse. É, realmente é verdade, né? Podemos ver que a bala começou aqui e foi fazendo isso daqui, ó. Acabou indo muito para a direita. Então, a dica dele foi você, quando for segurar dedo, você ir colocando para baixo e para a esquerda a arma, tá? Então, vamos fazer esse teste? É, realmente deu certo esse teste aí de controlar o recói segurando o dedo, mas o que ele recomendou 100% foi dar rajadas, ou seja, vai dando 3, 4 tiros até você ir acertando ali, concentrar o meio, concentrar o seu alvo, tá? Tá, tenta menos, tenta menos a pistolinha. Tá, pessoal? Então, é basicamente isso, essas dicas aí do capitão de como jogar bem. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva, compartilha para os seus amigos, chama geral aí para o canal. Mais para frente, toda segunda-feira, vamos estar fazendo aí um operador diferente, vamos estar trazendo. E é isso, pessoal, só tenho que agradecer a todos vocês, um grande abraço e bora bater aí, bora colocar uma meta de 300 visualizações e 40 likes, beleza, pessoal? Então, é isso, muito obrigado a todos e fui!